Um dia o Tcheguri foi tocar em Maringá. Olha aí! Os caras apareceram lá em Maringá. E o Tcheguri, na época, pra quem lembra, era a primeira banda, a única banda de gurizada, de piá. O Lê, eu vi aqui as histórias deles aqui, o Lê, o Fábio contou. O Lê tinha 12 anos, cara. Vivia no mundo já. Eram os guris? Eram os guris. E realmente, era a única banda de guris. E eles estavam com um problema de baterista. O baterista ia sair e alguém lá dos meus amigos ficou sabendo. E contaram pro Xande. O Xande, o Tcheguri, tá legal, uma banda, nunca tinham visto. Uma banda só de gurizada, nova, né? E aí o Xande falou, ouve assim. Sabia que tem um esquema legal pra ti daqui um pouco. O Tcheguri, que é uma banda só de gurizada, estiveram aqui, e os caras foram muito bem. E eles estão precisando de um batera. Por que que tu não dá uma ligada lá? Porque o Xande queria me ver bem, entendeu? Sim. Ele, na época, era uma banda, o Bailanta era uma banda top, né? Top. Do momento. Ele falou, não conseguiu o telefone, o Tcheguri, nessa época, era dos Garoteodos. Ah, o Tcheguri, tu lembra essa história, hein? Lembro. Os guris falaram aqui. E era dos Garoteodos. Eles estavam no escritório dos Garoteodos. E aí eu ligo, eu ligo pra Cruz Alta, descobri o número, ligo pra Cruz Alta e falei, ó, seguinte, eu sou um batera, sou baterista, né? E tô sabendo que os guris estão precisando de um batera. Eu queria ir fazer um teste com você, ver se tem possibilidade de fazer um teste. Aí eu não sei quem falou o seguinte, ó, os piados já tem uns dois, três, aqui uns dois, três, fazer teste aqui. E eles vão sair a semana que vem de viagem. Eu, é? Tá, mas eu posso ir? Não, pode vir. Cara, eu tava, Daniel, eu tava em São Paulo. Já pelegrino, velho, daqueles... Sim, eu tava em São Paulo, tocando numa churrascaria lá, eu nem lembro o nome da churrascaria. Eu tava tocando em São Paulo, com os taquitos do Pago, que era uma banda lá de Maringá. Eu saí de São Paulo, eu não sei como que eu consegui fazer aquilo, porque na época a gente era cru, né? Sim. Viajar, mas eu consegui. Eu fui pra São Paulo, peguei um ônibus, e tudo deu ônibus, né? Eu não sei qual o caminho que eu fiz de São Paulo, Curitiba, Curitiba, Cruz Alta, ou lá, eu não sei. Você que levou uns dois dias pra me chegar lá. Eu, cabelinho, cabelinho, Zezé, que é amargo aqui, né? Vassourinha, vassoura. Uma vassourinha. Sabe que o cabelo vassoura é o seguinte, né? O cara tinha sonho de ter o cabelo comprido, né? Sim. Outro livro, né? Aí tu molhava o mixaria, né? Tu molhava e aí tu ficava aqui, né? E ele ficava bem baixinho, né? Sim. Aí a hora que secava, o bicho veio fazer aqui, ó. Armava, né? Ah, lá puxa. Ah, lá puxa, tio. E aí eu vim pra... Cheguei lá em Cruz Alta, no escritório. Nunca me... Essas são coisas, assim, importantes da vida aqui. Ah, muito choro, cara. Eu não me esqueço, assim. Cheguei lá em Cruz Alta, cara, e dei de cara, assim, o bonitinho. O bonitinho. Os garotos de ouro. Estourado na época, né? Uhum. Aquela carreta, tu veja bem, em 91, os garotos de ouro tinham aquela carreta já, não sei se três eixos, uma carreta, que era toda uma pintura de fogo. Isso. Ônibusão. Tudo combinando. E aí, nunca me esqueço que nesse dia, foi o dia que eu fui fazer o teste, que tava o equipamento, era no lado do escritório, assim, tava o equipamento montado. Os garotos estavam ensaiando e logo depois eu ia fazer o teste com os guris. Tava esperando, já tinha uns dois bateras lá e aí depois ia entrar eu. E nesse dia foi o dia que houve aquele desentendimento do bonitinho lá com os garotos de ouro. Sim. E foi o dia que ele saiu. O dia que ele saiu da... O dia do teu ensaio foi o dia que o bonitinho zarpou dos garotos de ouro. O dia que ele zarpou dos garotos de ouro. O dia que ele saiu. Ah, que loucura. Que eles se desentenderam. Sim. Bom, aí foi lá, um gurizão lá, fez uns dois guris. Um fez teste lá, até tocaram. E isso é uma coisa que eu acho que defino pra minha vida, assim, ó. Eu nunca fui algo, como falei, não tinha música no sangue. Mas eu acredito sempre em qualquer coisa que eu vá fazer. Eu acredito que a persistência e a vontade, se tu tiver uma persistência e a vontade, uma disciplina de fazer, tu pode ganhar de pessoas que tenham, daqui a um pouco, um talento. Muitas vezes tu pode ganhar de alguém que tenha talento. Sim. Se tu tiver essas outras características. E eu cheguei lá, não sei. Eu cheguei lá e, cara, eu era magrinho. Eu não sei se eu tinha... Na época de joque, um ou dois anos antes, por isso que eu queria ser joque, eu tinha 45 quilos. A imbaridade. Um metro e cinquenta, 45 quilos. Hoje eu cresci pra caramba, eu tenho um metro e sessenta e dois. Um metro e sessenta e dois e sessenta e dois quilos. Olha aí, rapaz. Dois quilos. Só que eu era magro, eu não lembro bem, mas tava ali com uns cinquenta, cinquenta e dois por aí. Aí eu sentei na batera e foi, pra mim era... É agora, tem que ser agora. É o meu momento. Meu momento. Aí eu não lembro quem foi o Ivonir, que o Ivonir também foi batera, né? Isso. O Ivonir foi um baita de uma batera, canhoto, cara. Eu aprendi muito com o Ivonir. Eu não sei se foi o Ivonir, nem fizeram teste, fizeram aquele suspense ali, né? Porque tinha que ser rápido. Os guris estavam viajando, tipo assim. Quando eu liguei pra eles, era uma semana. Eu cheguei lá, era dois dias, um dia. Eles traiam saindo, nós íamos sair de viagem, e íamos sair de viagem pro Pará. Pro Pará. Ah, os guris... O Fabinho, eu acho que falou dessa viagem aí. Uma das viagens, né? É uma. Isso aí, isso aí. Eles foram se perdendo, mas... Aí um pra viagem pro Pará. E eu cheguei ali, e aí... Sei que fizeram aquele suspense, e parece que o Ivonir que disse, ó, gurizada... O... O magrinho ali, o... O versinho. O versinho. O versinho, eu acho que... Bah... Tem a pegada. Olha. Tem a pegada, eu acho que vocês devem escolher. E aí, os guris, ó... Aí fizeram, lá me chamaram, ó. Ó, tu foi o escolhido. Tu vai ser o nosso batera. Toma. Tome. Toma. Aí virou tcheguri. Aí virei tcheguri. E... Vai.